Tiova de sangue, porra! Tipo o Rugal, porra, alteradão! Esse é o Salatiel, caralho, só lança as bravas! E aí, Biel, divulga! É na ZM Flux, porra! Para, 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 ela só sabe! Isso, isso é devolpa caralho, porra! Muito respeito pra tropa da marquetada, porra! Posso falar? Aí! Pro doze do Singa! Pega a visão! Pega a visão! Quem é? Piques e gostosi naquele clima, porra! Ai, só a sucessagem! Climinha de montanha, porra! Caralho, nas alturas! Muita putaria, porra! Muita putaria! Ai, gosta de putaria, né? Gosta de putaria, né? Tu gosta de putaria? Gosta de putaria? Tu gosta de putaria? Tu cadê gota e rebota, faz a tocha tão tremendo! Tu cadê gota e rebota, faz a tocha, vai, vai! No pelo eu vi, no pelo eu vou, quem cê doce se apaixonou! Essa é a tropa da marquetada, que te pega sem amor! Essa é a tropa da marquetada, que te pega sem amor! Essa é a tropa da marquetada, que te pega sem amor! No pelo eu vi, no pelo eu vou, quem cê doce se apaixonou! Essa é a tropa da marquetada, que te pega sem amor! De manhã, de madrugada, de tardinha ou de tarde, onde é? Ai, vem pro doce, que tem sacanagem! Vem, vem, vem pro doce, que tem sacanagem! Vem, vem, vem foder! Os amigo quer você! Vem, vem, vem foder! A nossa tropa da marquetada, boa! Muito respeito pra tropa da marquetada, boa! Música 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 Na porta, te manobra, bom pra sinto de montar Na porta, te manobra, vai Mota na carupa, depois monta na piroca Vai, monta na carupa Depois monta na piroca Vai, monta na carupa Depois monta na piroca Tem volta, seinto de montar Na porta, te manobra, vai Fica, mata, vou for Então vai pra puta gostosa Então vai pra puta gostosa Hoje tu dá buceta em cima da PCJ Não vai putar gostosa, não vai putar gostosa Hoje tu dá buceta em cima da PCJ Não vai putar gostosa, não vai putar gostosa Hoje tu dá buceta em cima da PCJ Muito respeito pra tropa da marra quietada, porra Não vai putar gostosa, não vai putar gostosa